Olá família, sejam todos bem-vindos. O vídeo de hoje vai ser um vídeo de reação ao rap que o MHrap acabou de lançar, mano, faz pouquinho tempo, o Tipo Tobi. Pra eu fazer esse vídeo, eu queria contar com o seu apoio, que você deixasse um like no vídeo, deixa um comentário com a sua sugestão pro próximo vídeo, tá bom? Vou começar aqui agora. Vamos assistir junto então, pessoal. Sidney! Máscara na cara, ninjada quebrada, olha no meu olho, é safa, mãe, nessa safada, se tocar no mando, não olha, lança nove calda, passou na sua fila, eu juro que não sobra nada. Cheguei bolado aqui nessa vila, Kurama ativada, garra e invocação, no olho da raposa, tu viu eu chorindo, porque ela tá sobre minha dominação. Minas tá culpado do fim da minha mina, por isso que agora é só retaliação, eu peguei a Tchunaru, tipo assim, mas só pode entender minha situação. Ele viu o cara amascarado, o sino estribulado, todo encabuzado, o Sharingan ligado, continuando o faro, o ramo e ativado, e a M-Nard, cê não era brava. Eu tô correndo, seu fim da sua vida, pra tu, sua família, esse é o penal, vou cagar e eu não aguento renegar, dá pique, tu sempre só chupado, não dimensional. Sorte que eu não tenho o Susan no rosto, quando a regra me esmagou, eu me prestei o meu olho pro cacau. Mas sabe que foi quando a vida mudou, meu mundo se acabou, quando perdi quem eu amava de verdade. É normal que eu virei um cara mau, o Sharingan é normal, já não sabem se é disfarce, eu sou Madara real, e eu vivo colecionando essa biju, matatave e saquem rapitando o Shogadu. Devo o Kukuo e manipulo o Son Goku, e eu me rache e bici, bota também o Essobu, colecionando biju, roupa e tá full, cheio de calda, fala bu, quem que tá forte jogando no corte com todo o Loporte, lançando genju. Que que nós invade, é, o meu Kamui tá chave, é, tipo uma viagem, mudando de fase, tô em outra vibe porque o Kamui é mó chave, rebola pro papi, o Zé do Tensei já se vive, esses mandra que toca um pouco nesse baile, quem que só rosa o Mascarte, dirigindo esse lugar e esse, quem que manipula a classe, se dá certo e nós não erra não, quando o Mui mascarado, bolado, você me chama de vilão. Tô Moita girando e nós passa a visão, quer que eu sou ninja, meu mano no cap, não tô de black, só repara no selo da minha mão. Ah, 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 ah. Meu broto na cúpula, na contenção, e a escocaga eu vou passar a visão, ô, passa vídeo, você me entrega pra nós, é quartar, guerra ninja, vai ter trocação, agora os rasgos que já tá na minha mão, se liga, Haggai, cê é mó vacilão, é mesmo tá que cê tem meu peito, só vale e valeu, vou botar a dimensão. E aí quando você não vai me tocar, tem seu origem, mas a rada tá tá O primo é na gato, o rote é que ele só, vou te mandar pra esse mesmo lugar Fala cacá, despagado sem pai, quando era criança e só devo chava Agora que cê tá aqui na dimensão do pai, tenta copiar minha levada Me alevado, me alevado, tenta copiar essa levada É o topo, ou ouvido, ou é o Uchi Hamadara Joguei cura mais na vida, eu sou o culpado do fim do zuti Eu dei início nas agarraninhas, manipulei geral com o meu jaringa Mascara na cara, ninguém olha que dará Olha no meu olho, eu zoca a mãe nessa safada Se tocar no manto, nós já lançamos nove caras Dimensão em dimensão, então supera que eu juro que eu vou lançar brava Mascara na cara, ninja da quebrada Olha no meu olho, eu zoca a mãe nessa safada Se tocar no manto, nós já lançamos nove caras Passou na sua filha, eu juro que não sobra nada Então pessoal, vou trazer minha opinião aqui sobre o rap do tio Tobi Cara, é Mega Rap sempre mandando muito bem Curto muito, aparece passando Sidney juntos Mas eu queria só dar dois toques aqui pro Mega Rap Que eu acho que vai ser interessante Eu sei que aqui na plataforma a gente tá sempre se reinventando Porque se a gente não se reinventa, ninguém vai assistir os nossos vídeos Eu acho muito bacana essa reinvenção que ele tá fazendo Pra fazer raps legais Mas tem duas coisas que eu acho que o Mega Rap tem que se desligar A primeira são essa imagem As novas regras da plataforma não permitem esse tipo de coisa A questão do cigarro, do fumo Pode pegar mal pra plataforma Porque hoje em dia a plataforma funciona pelo algoritmo Daqui a pouco o algoritmo pode ver isso aí E pode prejudicar um pouco o alcance dos vídeos dele E a outra coisa que eu acho importante Que eu quero dizer aqui É a questão da sensualidade no rap Eu entendo a proposta dele Só que colocar algumas imagens Em meio de erotização Pode prejudicar muito o canal dele Visto que a maioria das pessoas que assistem o YouTube hoje São adolescentes São jovens Uma galera até menor de 18 anos Porque muita gente que tem mais de 18 anos hoje Tá trabalhando Não consegue ficar tanto tempo na internet Então isso pode prejudicar o canal dele Então eu acho importante ele se ligar nisso Entendeu? Mas o Rap tá 10 Obrigado por assistir meu vídeo Espero no próximo Deus te abençoe Deus te abençoe